Como tomar a decisão de forma rápida e objetiva no tratamento do meu paciente? Eu ensino para os meus alunos, a primeira coisa é você saber quais os dados que você tem que pegar do paciente, os principais dados, tanto para você não errar, como para você tomar a melhor decisão. Então, terapia intensiva, você tem que saber como é que está os sinais vitais, se está com os zílogos vasoativos, se tem raio-x, como é que está o tubo, como é que está o nível de consciência, como é que está a ausculta, como é que está a inspeção, palpação, se o paciente está apresentando algum esforço respiratório, como é que está a monitorização gráfica, você tem que pegar todos esses dados. Mas vai utilizar tudo? Não, são os dados que você necessita para queira a sua tomada de decisão. Peguei e o paciente está hipotênse. Marquei a minha ficha da avaliação. Encontrei que o paciente está com uma queda de saturação. Também está com um raio-x com opacidade na base do hemitóris esquerdo. Vi no gráfico do ventilador mecânico que tem um padrão de obstrução. Outra coisa que pode estar causando a queda da saturação é, é outra hipótese. Você vai, através dessas hipóteses, analisar a mais provável, de acordo com o que você está vendo no caso real. Qual o dado que se correlaciona com o outro? Se é um paciente na UTI que está caindo a saturação, e o paciente está hipotênse, se a hipotensão tem a ver com queda de saturação? Tem. Será que é isso? Pode ser. Você correlaciona a hipotensão com a queda de saturação. O que é que deve ser feito? É aumentar a PIP com esse paciente? Não. Se aumentar a PIP, cai mais a pressão, o paciente fica pior ainda em relação à saturação. Pegou os dados, é a primeira etapa. Passa para a segunda etapa. Como eu já marquei os dados, eu vou analisar. Depois que analisou o dado, vem para outro ponto. A tomada de decisão. Qual a técnica fisioterapêutica mais específica para esse caso? Você não tem que fazer nada da fisioterapia no momento. Isso é uma conduta assertiva. Qual vai ser o resultado? Indicar que o paciente tem que fazer alguma medicação para fazer o hipotensão da pressão. Não vai ser específico da fisioterapia conduta. Mas para todas as outras coisas, se você seguir esse processo, fica simples você tomar a decisão. Veja uma intercorrência a um paciente mais tranquilo. Porque você pega o dado, analisa e você toma a decisão assertiva e utiliza a melhor técnica fisioterapeuta de acordo com a literatura.